Pois é, a gente tem o quadro aqui no SBT e Você, que o Rodrigo passa o dia, né, como várias profissões, né, vários profissionais. E hoje nós vamos ver porque ele passou um dia como fotógrafo. Hum, o que será que deu? Vamos lá. A primeira fotografia de que se tem registro foi tirada em 1826 e foi feita pelo francês Joseph Niepce. Porém, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído a uma única pessoa, pois diversas descobertas contribuíram para a evolução da arte da fotografia. Os profissionais da área estão em constante aperfeiçoamento. Eles dominam luz, sombra e edição de imagem. A fotografia é um dos grandes inventos da história e nos possibilita registrar e eternizar momentos. Por isso, hoje, no quadro Comecer, vamos conhecer a profissão de fotógrafo. Fernanda, há quanto tempo você já é fotógrafa? Sou fotógrafa há 12 anos. O estúdio tem 10 anos, né? Então, pra mim mesmo, eu muntei o estúdio há 10 anos atrás. E você se especializou na área de newborn, é isso? Isso. Que é fotografia de recém-nascido. Sim. É a fotografia que registra os primeiros dias do bebê. O bebê bem pequenininho, logo que ele acabou nascer. A gente consegue posicionar, fazer poses mais engraçadinhas, porque o sono é pesado, né? O bebê já tá ainda naquela fase em que ele dorme muito, ainda acompanhando a fase do útero ainda, né? E você já começou na fotografia nesse ramo ou não? Você fez e acabou fazendo outras coisas antes ou não? A gente começou com a fotografia de família e bebê. E aí acompanha essa tendência, que é uma tendência mais americana, europeia, né? Mas já faz um bom tempo, uns 8 anos, que já faço newborn que eu trouxe pra cá, que a gente começou a fazer. E por que você decidiu seguir essa carreira da fotografia? Como é que foi essa escolha na sua vida? Então, essa escolha, ela veio primeiro que eu sou mãe. Então, eu fui mãe muito cedo. Então, eu sempre prezei muito registrar esses momentos. E aí veio, vamos registrar. E aí a gente não achava... A minha fotografia é muito natural. Não é uma fotografia que é muito fantasiosa. Eu gosto de prezar o bebê. Os detalhes dele, mas naturais, assim. Então, ele veio... A fotografia veio pra... Primeiro, a gente traz as minhas filhas, né? E depois, assim, a gente traz uma tendência que eu gosto muito, né? Que eu acho que é muito legal fotografar o bebê naturalmente. Os detalhezinhos, as brincadeiras com os pais. É uma fotografia bem natural mesmo. E a gente pode acompanhar? Uma sessão... Lógico, lógico. Algumas técnicas? Mostra como que é? Lógico, com certeza. Fernanda, eu vi que você colocou um som. Ligou um som, um barulho específico que a gente tá ouvindo no fundo. O que é esse som que você colocou? Então, esse som é o som que eles estão acostumados a ouvir no útero, que é uma frequência cardíaca, barulho do líquido amniótico que vai se movimenta, que eles vão se movimentando lá dentro. Isso acaba. Faz com que ele se sinta mais acolhido. Esse embrulhar também é um sistema que também deixa com que eles se sintam mais dentro do útero, mais acolhidinhos. Fernanda, e quem que é esse que você vai fotografar agora? Meu Deus, que pequenininho. Muito pequenininho. É o Matheus, ele tá com sete dias. Acabou de nascer. Ai, meu Deus, vou deixar você fazer o seu trabalho. Vai lá. Fernanda, o Matheus fotografou aqui no primeiro cenário, aí fez uma pausinha, você levou ele lá pra mamar. Sim, sim. Pra fazer o próximo ensaio, ou o próximo cenário. Próximo cenário. A gente faz as fotos de família e inclui make, porque a mãe em casa acaba não tendo fotos muito produzidas, né? A gente faz make, cabelo e nesse intervalo ele precisou mamar. Aí a gente levou lá, vai mamar e já busca. É pertinho. E eu vejo que o clima também é controlado aqui dentro, né? Precisa estar numa temperatura ideal pra ele, tem que estar quentinho. A gente deixa em torno de 28 a 30 graus. E o preto já é quente, né? E o preto já é quente, não precisa de aquecedor. Mas se tiver frio, esquenta também. Não, a gente usa. Se tiver muito quente também, precisa colocar o mar. Sim, sim, sim. A gente vai controlando isso, com certeza. E criança é imprevisível, né? Já aconteceu alguma coisa de engraçado durante o ensaio? O que mais acontece? Super, super. Assim, normalmente a gente gosta de fazer o bebê peladinho e tal. E é muito engraçado porque é na hora do pai. Eu não sei se é uma vingança que as mães querem que aconteça. Sempre tem um xixi que escapa na hora de fazer a foto com o pai segurando. Dá às vezes até pra registrar e tem mãe que pega a foto ainda. Então sempre tem, sempre acontece alguma coisa desse tipo, assim, que é muito legal. O trabalho da Fer é muito delicado, muito minucioso, né? Tem que ter um cuidado muito especial. Tanto é que eu só fiquei auxiliando aqui, ela é de longe, porque é muito rápido. Tem que colocar o bebê lá, fazer as fotos rapidinho, porque logo ele pode chorar, se movimentar. Fer, eu queria agradecer você por receber a gente. Eu que agradeço. Rebem-lhe pelo seu trabalho. Ah, e a Fernanda vai ser palestrante em uma feira internacional de fotografia, né? Sim, sim, vai ser em maio. Bastante orgulho disso, porque acho que é a única de Rio Preto, daqui da região, que vai palestrar. É uma feira muito grande mesmo. Já tô esperando um tempo por conta da pandemia, né? E agora vai ter, agora vai ter. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Espero que vocês de casa tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, olha lá, gente, que coisa mais bufa, né? Ai, gente, que um vídeo de um bebezinho lindo, maravilhoso. Eu tô aqui com você.